Daí galera, tudo bem? Espero que sim! Mais uma vez voltamos para gravar um vídeo para você E hoje quem vai apresentar esse vídeo vai ser o meu netão, o Bruno Oi gente! Então pessoal, eu vou fazer o Doritos, fique aí e veja como fazer Então galera, para fazer essa receita vamos utilizar Uma xícara de farinha de trigo Uma colher de café de sal Um pouco menos da metade de uma xícara de água E um ovo E sazão Vamos colocar em um recipiente todos os ingredientes secos e misturar Agora eu vou colocar a água E o ovo E vou misturar até ficar homogêneo Ó gente, é esse ponto aqui ó Você vai acrescentando até chegar nesse ponto aqui, tá bom gente? Gente, é a primeira vez que ele está fazendo Então eu estou colocando minhas mãos aqui também Mostrando para fazer, né? Então assim, tem que cuidar porque a massa ainda está muito mole Então vai virando e adicionando o trigo aos poucos Olha Então dá aquela apertadinha Ó, aqui nessa ponta ó, ela está grudando Então tem que adicionar trigo Assim ó, coloca uma porção mais generosa Para você conseguir mexer Tá? Então vai fazendo essa parte E continua Então ele já está numa textura boa Falta só mais um pouquinho Para chegar, para dar o ponto Agora nós vamos deixar descansar por 10 minutos Ele vai cortar a massa Vai dividir Pedaços menores Vamos reservar essa Coloca assim um pouco de farinha de trigo Para não grudar Quanto mais fina a massa Mais crocante vai ficar o Doritos Ó, gente Agora a massa está bem esticada E eu vou furar com o garfo para não inchar Tá, gente? Depois da massa bem fininha Agora toda furada A gente vai cortar Agora vamos fritar Ó, ainda fez uma bolinha ali, ó É ideal furar um pouquinho mais É bem rapidinho, gente Agora para finalizar A gente vai colocar um sazum nele frito Gente, com páprica picante fica mais gostoso Quem que vai provar? Eu Então pode provar, Bruno Muito bom, hein? Faço em casa Fica parecido ou não? Fica, muito parecido Deixa eu comer Mas eu também posso É, Bruno Você que fez Eles podem comer Já está todo mundo comendo Oi, gente Nossa Aí Quem gostou Muito bom Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha Beijos Espera aí Vamos todos juntos Dá um joinha Todos juntos Dá um joinha Agora nós vamos sovar a massa Tá, gente? Então, gente Essa é a textura Não está grudando na minha mão Calma, mãe A gente vai deixar por 10 Vai criar-se aqui Vai criar-se aqui